Durante toda a história da humanidade, houve uma preocupação quanto ao dia em que o mundo iria acabar. Vários profetas, cientistas, através dos seus estudos e da sua fé, procuraram determinar esse dia. Entre eles, podemos citar Nostradamus e São Malaquias. Hoje, nós podemos ver o nosso mundo dando alguns sinais de que já não aguenta mais. Muitas, catástrofes, tsunamis, terremotos, enchentes, todos esses fenômenos naturais podem estar denunciando o final dos tempos. Recentemente foi lançado o filme 2012, que também trata sobre esse assunto. Um sucesso, porque todos nós estamos preocupados com esta realidade. E você, acha que já estamos chegando próximo do final do tempo? Estamos começando o programa A Palavra. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor, do poder do Santo Espírito. De que temos medo quando falamos do final do tempo? Qual é a nossa preocupação em que o mundo se acabe? Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre os materialistas. Os materialistas não deveriam ter medo do final dos tempos. Porque se a matéria acabar, então não há registro nenhum para se preocupar. A nossa consciência acaba, todos os nossos sofrimentos, nossas dores, se acabarão também com a destruição de todo o mundo. Não há razão para temermos o final dos tempos se pensarmos de maneira materialista. Toda a história humana se encerra com o final dos tempos. Se vai ter uma nova humanidade, uma renovação daquilo que já existe, isso nós não iríamos saber com o final dos tempos. Fica para a próxima era verificar tais coisas. O fato é que nós devemos estar preparados para o final dos tempos, porque existe outra realidade, além da realidade que nós podemos ver, verificar com os nossos olhos. Existe uma realidade espiritual que precisa ser considerada. Então, nós devemos, sim, nos preocupar com o final dos tempos. Quanto à realidade espiritual, eu chamo a atenção daqueles que eu denomino de espiritualistas. Espiritualistas não me refiro a uma ideia filosófica ou a uma religião específica. Mas eu estou me referindo a todas as pessoas que acreditam que existe uma realidade além dessa realidade material que nós estamos vivenciando agora. Então, aqueles que têm fé em uma outra realidade superior a esta da matéria, ou seja, aqueles que acreditam na alma, no espírito, a estes é que eu me refiro. Então, lembro que estamos falando sobre o final dos tempos. Como nós vimos, os materialistas não precisam ter preocupações. E os espiritualistas precisam ter preocupações? Olha, toda religião vai dar uma solução para essa questão. O final dos tempos é previsto na maioria das religiões, das expressões religiosas, sempre se coloca alguma coisa sobre o final dos tempos, a conclusão de um propósito superior ao que nós entendemos ser o propósito humano. Os espiritualistas, sim, devem se interessar, se aprofundar nos seus conhecimentos religiosos, para que assim encontrem as respostas e disfarçam o medo do final dos tempos. Vejamos o que a palavra de Deus fala sobre o final dos tempos. O texto que eu vou ler se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada nos últimos tempos. Pedro, escrevendo a igreja, ele diz que a nossa esperança reside justamente no último tempo. Nós estamos passando por adversidades, estamos passando por muitas privações e provações, mas a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas nós esperamos o final destes tempos, para que possamos ser completamente regenerados pelas promessas que a Bíblia tem para o seu povo. Como eu estava falando, sobre as preocupações do final do tempo. Os materialistas não devem se preocupar, porque a matéria acabando, acaba-se também todas as preocupações. Os espiritualistas têm as suas propostas no que diz respeito ao conteúdo de suas religiões. O cristianismo garante que nós não devemos ter medo do final dos tempos. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a mil anos, para nós isso não nos causa preocupação. Porque a palavra de Deus nos garante que através de suas promessas, nós podemos confiar que o final dos tempos não nos causa medo. Porque é quando o final do tempo chegar, é que a nossa esperança vai estar concretizada e teremos um lar na presença do Deus, Criador de todas as coisas. Se você tem medo do final dos tempos, reflita sobre a sua fé. Termina aqui o programa A Palavra, mas teremos um encontro semanal. Se você tem alguma sugestão de assunto, nos mande via e-mail. Que Deus lhe abençoe. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor No poder do Santo Espírito, com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor No poder do Santo Espírito